Qual que é uma fórmula que você pode usar e você pode levar pra tua vida? Pra o que você for fazer, cara. Ó, coloca assim ó, escreve aí no seu caderno, ó, números mais habilidade, igual resultado. Então você começa com números e você pode ter ou não ter habilidade agora, não dá nada. Você pode ser tímido ou não, você pode falar alto ou baixo, você pode ter postura corporal, pode não ter. Você pode chegar lá e gaguejar ou não gaguejar, não dá nada. Você precisa fazer números, a habilidade vai vir com o tempo e você vai ter resultado. Toda vez que você executar essa fórmula você vai ter um resultado. A situação é o seguinte, a grande chave é o seguinte, que com o passar do tempo, isso pode ser dois, três, quatro dias, esses resultados começam a ser melhores, positivos, você avança. Você avança, cara. Se você tá parado, mano, se você não consegue avançar, você precisa fazer isso aqui ó, números e mais habilidade. Número, 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 até a habilidade melhorar. Cara, toda hora você vai ter um resultado. O problema é que quando você tem o primeiro resultado negativo, você murcha, igual uma bola, uma bola furada. Você murcha. E não pode, cara, porque você não precisa ter sorte ou nascer sabendo. Você só precisa ter um pouco de resiliência, vou te falar. Porque se você persistir um pouquinho nisso aqui ó, você vai ver que a coisa vai funcionar. Porque assim ó, quando você volta lá em 2010, lá em 2010, pergunta pra mim se eu tinha habilidade de falar com as pessoas. Pergunta pra mim se eu era o cara mais paciente. Pergunta pra mim se eu sabia me portar profissionalmente pra um cliente. Se eu sabia como passar a visão do meu produto ou qualquer coisa dessa daí. Então, vou dar uma chave pra você estudar aqui ó, de coisas que eu quero que você anote. Não cabe mais na folha que eu rabisquei até o final. Quer entender o que você precisa estudar? Primeira coisa que você precisa estudar, persuasão. Procura sobre persuasão. Tá? Segunda coisa que você precisa estudar, gatilhos mentais. Você precisa estudar sobre gatilhos mentais. Então, persuasão, gatilhos mentais, relacionamento humano. Cara, relacionamento humano, mas eu tô solteiro, agora que é a hora de estudar relacionamento humano. Não tô falando disso, Joe. Tô falando o seguinte, você precisa entender como lidar com as pessoas. Como conversar, fazer um contato frio, sem ficar tremendo na base, sem ficar com medo da rejeição. Isso é relacionamento humano, aprender a conversar com as pessoas, se relacionar. E ó, nesse aqui eu te dou mais uma dica. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Esse é um livro. Se você não tem esse livro pra ler, se você nem gosta de ler, você vai no YouTube. Você tem o áudio lá, o audiobook. E você, em um dia, você escuta isso daqui. Um material que, cara, vem revolucionando há décadas. Tá? Então, como fazer amigos e influenciar pessoas, pra mim, foi o melhor material. Se eu soubesse, lá em 2010, tudo aqui, tudo aqui, cara, eu tinha caído de cara. Arrepiado isso aqui, rápido. Matado rápido. Passado pela dor, rapidinho. Tá bom? Então, e essas três dicas. Persuasão. Gatilhos mentais, que tá ligado, tá? Gatilhos mentais. E... Relacionamento humano. Tá? E por último, se você é do marketing de rede, se você tá construindo rede, se você tem uma empresa no tradicional, você tem que fazer o seguinte. Você tem que, obrigatoriamente, estudar. É estudar. Não é ler um livro do John Maxwell. Não é ler a Bíblia por ler. Não é você ver a história de Jesus e falar, nossa... Não, cara. Ele foi o maior líder da história. Tirando todo o lado espiritual, todos os exemplos de Jesus mostram o tamanho da liderança que ele tinha. Tanto que até hoje, o cristianismo, cara, é o que é. Se você pegar o John Maxwell, que hoje é uma referência, um best-seller, escritor de liderança, não adianta você ler um conteúdo dele e não aplicar e não fazer os exercícios e não treinar. Então você precisa estudar sobre liderança. Quatro coisas que eu deixo pra você. Tá bom?